Se não tu fica na rua Acho que dá Pra fechar Dá Essa aqui é a bolsa de comida Eu coloco aqui Meus amores Adivinha onde eu estou Na casa de Voinha Trouxe todas as minhas malas A mala de Luisa E estamos por aqui Vou contar tudo a vocês O que aconteceu Eu tive que sair de casa Por alguns motivos Por conta, gente, da pandemia Sim Infelizmente aqui onde eu moro Ouro tá se espalhando muito rápido De um dia pro outro O número aumentou super rápido E o Djalma Ele trabalha fora de casa Ele não tem a opção De tipo Ah, vou fazer quarentena total Não vou trabalhar Não tem como Senão fica sem trabalho Sem emprego E a empresa que ele trabalha É empresa de construção São duas empresas Que ele administra Organiza as empresas E ele precisa estar à frente Ele precisa estar lá Tipo Fazendo todo o processo Que precisa ser feito E aí não tem como Ele se ausentar total Né E então Ele tem que ir pra empresa Não tem opção Gente de tipo Ficar em casa E de qualquer forma Tem contato Com uma pessoa Ou outra pessoa As pessoas às vezes também de fora E ninguém sabe Se tá Se não tá Como é que as pessoas Tá pegando ou não Porque eu conheço pessoas Que tinham todos os cuidados Tavam fazendo quarentena total Outras pessoas tinham Cuidados redobrados no trabalho Usavam até aquelas máscaras Que tem um Todo um coisa na frente Que fecha toda a frente E mesmo assim Eles pegaram Então Tanto eu Quanto o Djalma Ficamos um pouco Preocupados Com o trabalho Com ele sair de casa Ele tá tendo Esse contato externo Então foi aí Que a gente decidiu Que eu viria Aqui pra casa de voinha E foi uma decisão Assim gente De um dia pro outro A gente pegou O final de semana Que tipo Foi do sábado E o domingo Gente Começou a aumentar Simplesmente Aparecer muitas pessoas Com o vírus aqui Tanto na nossa cidade Quanto na região Então foi aí Que a gente disse Não A gente precisa Ver o que pode ser feito O que a gente pode fazer Pra prevenir o máximo Da gente Sei lá Pegar né E principalmente Eu que tô gestante A Luísa Também é uma bebê Uma criança Então a gente pensou Muito nas nossas filhas Tanto a Helena Que tá aqui E a Luísa E foi aí Que a gente decidiu Que eu viria Pra casa da minha avó O Djalma Ele tá bem Ele não tá com nenhum sintoma Ele não tá com nem Nada assim Tipo Ah Eu peguei Eu tô achando Que peguei Não Mas como eu falei Pra vocês Como ele tem muito contato Com pessoas externas Ninguém sabe Ninguém sabe Quem teve um contato Com alguém Que tava Ou que não tava Ou que Alguma pessoa Que passou E tinha um vírus Mas ainda não sabia Enfim Amores É muito complicado Essa situação Foi aí Que no domingo Ontem A gente decidiu Que eu viria Pra cá Pra casa da minha avó Porque aqui Tá todo mundo De quarentena Total Não tem ninguém Trabalhando fora Saindo Ou vindo Saindo e vindo Tá todo mundo Realmente isolado Em casa Só recebendo Realmente feira Compras de mercado Mas é uma coisa Que a gente Faz a higienização Voinha Faz a higienização Na porta Coloca álcool 70 É álcool 70 Pra todo lado Aqui Porque Aqui os cuidados São 100% Mais redobrados Por conta Que tem ela Tem o seu Luiz Que é o amor De voinha E eles precisam Ter todo o cuidado Porque eles são De alto risco Tem problemas De saúde Já Enfim Então Vimos pra cá Pra casa de voinha Pra Tomar todo esse cuidado De prevenção Contra O coronavírus Né gente E é algo que Eu acho que Se todo mundo Tomar uma providência Tomar uma atitude Sabe gente Assim de verdade Eu acho que O vírus não estaria Tão Espalhado aí Pelo mundo Se realmente A gente Colocar a cabeça No lugar A gente consegue Combater esse vírus Mas enquanto a gente Achar que é uma besteira Enquanto a gente Achar que não chega Até nós Que você é imune Que você nunca Vai pegar Que na sua casa Não vai chegar E que Onde você tá Não tem Enquanto a gente Pensar assim Vai chegar Vamos pegar Pessoas que a gente Ama Vão embora Vão morrer Por causa desse vírus Como já tá Já aconteceu E tá acontecendo Todo mundo Não só no nosso país E pronto gente Vamos acabar Sendo vencidos Por eles Por esse vírus Então eu acho que Tomem Gente Uma atitude Tá bom Eu não tô Assim Feliz De tipo Ah vou sair Da minha casa Não Eu amo Minha casa Meu cantinho Vocês sabem Que eu tenho Um xodó Lá De ajeitar Uma coisa Ajeitar a outra Eu tava com Vários vídeos Em mente Pra essa semana De fazer tour Pela cozinha Fazer Ajeitar umas coisas lá Mas aí eu tive que adiar Todos os meus planos De vir pra cá Fazer malas Que eu não gosto De fazer malas É uma coisa que eu não gosto Gente Nem de estar com mala Nos lugares Então Teve que ser assim Sabe Não teve outra opção Não tinha como Ficar lá E esperando Que algum Algum milagre Acontecesse De repente Esperando Que o Djalma Não pegasse Que o Djalma Com a graça De Deus Ele não vai pegar Mas Precisamos Nos prevenir De alguma forma Né Imagine que Vamos supor Tá gente Que o Djalma Pegasse Aí eu pegava Minha filha pegava Se eu tivesse contato Com alguém Acabava pegando também Então tudo isso É muito complicado Muito complicado mesmo E É isso Minha gente Eu estou aqui Na casa de voinha Eu não sei Exatos Quantos dias Eu vou passar aqui De início Eu estipulei Uma semana Né Eu disse Voinha Eu vou passar Essa semana Na casa da senhora Ver como é que vai sair Né Os resultados Se está baixando Como é que está Também no trabalho Do Djalma Por lá Se está As coisas Mais tranquilas Né E aí A gente decide Se volta pra casa Ou se fica Aqui Por mais um tempo Mas é isso Eu vou gravar Vídeos pra vocês Aqui Um pouquinho Da rotina Na casa de voinha Um pouquinho Aqui com a Luísa Estamos Já Gente Só está com algumas Horas que eu vim pra cá Mas eu já estou Morrendo de saudades Do meu cantinho Do meu esposo Das minhas Coisas Mas é bom Estar aqui Também Sabe E a Luísa Se distrai O tempo Todo E é isso Eu espero Que Fique tudo Bem logo Que tudo Isso passe Eu nunca imaginei Que eu ia chegar Nesse ponto Nunca imaginei Que eu ia Ter que tomar Uma atitude Tão Vamos dizer assim Tão severa Mas foi preciso Nesse momento E se vocês Puderem fazer Alguma coisa Pra que Tudo fique bem Façam também Tá bom Porque vai ser Muito bom Pra esse momento Que a gente Tá passando E é isso Amores Mais um vídeo Aqui nesse canal Um pouco diferente Um pouco de última hora Também Porque Eu tinha outros planos Pra hoje Eu tinha outros vídeos Pra postar hoje E eu tive que postar Esse Agora Porque Foi o que aconteceu Por aqui A gente decidiu De certeza Que eu vinha Hoje mesmo Távamos com essa ideia Ontem Mas aí eu vinha hoje De certeza Porque Começou a aumentar Mais o número De casos suspeitos De pessoas Que estavam fazendo O exame Pra confirmação E Sei lá A gente ficou tipo Meu Deus A gente precisa Se prevenir Mais severamente E é isso Espero que vocês Tenham Gostado Desse vídeo Como eu sempre falo E um beijão Amores Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau